Fábio Meire, do jeito que você gosta Vem comprar uma linha Ah, toda vez que cê sai daqui Quantas horas pra você voltar Eu amo estar perto de ti Ai, como é bom te amar Eu também vou sentir sua falta, meu amor Mas já tá ficando tarde e eu já vou Aproveitar o diminuto e me beijar Só me beijar Quando cê vai morro de saudade de tu Meu amor, minha metade, a verdade é que eu te amo A distância não vai separar Quem nasceu pra se amar Volta logo que eu vou estar Te esperando aqui Eu também vou sentir sua falta, meu amor Mas já tá ficando tarde e eu já vou Aproveitar o diminuto e me beijar Só me beijar Quando cê vai morro de saudade de tu Meu amor, minha metade, a verdade é que eu te amo Oh, 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 oh A distância não vai separar Quem nasceu pra se amar Volta logo que eu vou estar Te esperando aqui Eu também vou sentir sua falta, minha metade, a verdade é que eu te amo Eu me entreguei O meu amor doei Lutei até o fim Você me olhou Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei E por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo Disse sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Não sou mais teu amor Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo Disse sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Juro que a lua eu te dou São 126 cabins E no guarda-roupa um grande espaço Tô tentando convencer Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vá Se vá Eu negociando com a soldão Só me cobri esses juros no final De outra estação E se vá Eu nem quis te ver Eu nem quis te ver De malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver De malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 cabins Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vá Eu negociando com a soldão Só me cobri esses juros no final De outra estação E se vá Eu nem quis te ver De malas prontas Levando o que eu temia Suas roupas e minha alegria Eu nem quis te ver De malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 cabins Desde o início Você esteve tão presente E eu só te evitando Estou do seu lado As coisas mudam com o tempo E eu não vivo sem você E agora você diz pra mim Que já não é bem assim Já está tão perto o fim Do nosso amor Do nosso amor Nosso amor Diz o que é preciso Pra te ter aqui comigo Pra fazer o nosso amor reviver Pra não te perder Pra não te perder O que é preciso Pra te ter aqui comigo E a velha chama Reacender Pra não te perder Desculpe Desculpe Mas eu não entendo A gente se perdeu no tempo E eu Fiquei tão perdida Confesso que às vezes penso A gente em um recomeço Melhor E bem diferente Mas tem que partir De você